E a Polícia Judiciária apreendeu uma grande quantidade de cocaína dissimulada no carregamento de açaí congelado. Foram detidos dois suspeitos. 2022 tem sido um dos anos em que mais droga tem sido traficada entre a América Latina e a Europa, mas nada parece escapar ao olhar atento das autoridades. Desta vez, a Polícia Judiciária teve dois suspeitos por integrar em uma organização criminosa dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína na Europa. Os dois homens, ambos estrangeiros, foram presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial de erguido tido e aplicação de medidas de coação, ficando a aguardar os desenvolvimentos do processo em prisão preventiva. A droga apreendida estava dissimulada num carregamento de açaí congelado, chegado recentemente a Portugal num contentor marítimo proveniente de um país não identificado da América Latina. Ao todo, seria suficiente para 3 milhões e 200 mil doses individuais. As tensões e a apreensão decorreram no âmbito da operação norte-tropical, levada a cabo por aquela força de segurança nos últimos dias. A investigação vai agora prosseguir.